Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e ontem a gente teve uma surpresa, se a gente pode colocar assim, com relação a postura do Enderson Moreira, o Enderson Moreira técnico do esporte que em outros momentos criticou bastante a imprensa, enquanto a gente falava muito que o esporte tinha graves problemas, o esporte tinha uma queda de produção, ele vinha com um discurso negacionista de que estava tudo bem, que o time estava no G4, e que ia conseguir o acesso, que fazia parte de um processo, e ontem o Enderson Moreira foi nas suas redes sociais, foi no seu Instagram, e lá basicamente ele pede socorro, essa aqui é a verdade, ele pede socorro para a torcida do esporte, eu vou estar falando sobre isso nesse vídeo, só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores e informações, tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna, então dá essa moral para a gente, te inscreve aqui, tá? E outra coisa, outra coisa, se você quer fazer suas apostas esportivas, Pixbet é o maior e melhor site de apostas esportivas, lá você encontra as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado, campo interativo, lá também você encontra uma gama de vários esportes para você apostar, então realmente é o melhor site de apostas, lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, e que tem que ter uma grana que não compromete o orçamento financeiro da tua família, tá bom? Corre agora e faz o teu cadastro na Pixbet, vamos lá, o esporte já vem numa queda há alguns meses, acho que há uns dois meses, vem num trabalho bem ruim, bem ruim, e o grande problema de você estar fazendo um trabalho ruim é você fingir que não enxerga esse trabalho ruim, e você externar isso para o seu principal cliente, que é o torcedor, né? E o pior de tudo, quando você terceiriza problemas, né? Muita gente, o Anderson muitas vezes falou que a imprensa inventava história, e que a imprensa, e cara, não inventava, sabe? Aquela situação do Diego Souza, vocês lembram da época que estava tudo pronto para jogar e ele não jogou? Não foi, tá? Não foi um projeto que estava pronto, o Diego Souza estava acreditando que ia jogar, e de última hora ficou sabendo que não iria jogar, e foi passado isso como se a imprensa tivesse mentido, a imprensa não mentiu. Várias vezes os jogadores foram criticados, esvaiados, e a soberba de vários jogadores sobressaía, né? Várias vezes os jogadores não cumprimentavam a torcida, o estopim foi agora contra o Mirassol, que a torcida ficou muito triste, muita gente viajou horas e horas de carro para assistir o esporte jogar, e simplesmente o jogo acabou, o esporte, os jogadores desceram, foram embora, nem cumprimentaram a torcida, nem na chegada, nem na saída. Então, agora que chegou o momento da hora H, faltando três rodadas para o campeonato acabar, finalmente o Ederson Moreira acordou um pouquinho para a vida. A gente não sabe se a postura do time vai mudar, e essa é a minha grande preocupação, a gente não sabe se o estilo de jogo vai mudar, se a determinação dos jogadores vai mudar, a gente não sabe. Mas, de uma coisa, eu tenho certeza, a água encostou no pescoço, sabe? A água está aqui. E o Ederson Moreira viu que, por mais que ele seja um técnico muito experiente, muito vitorioso na Série B, isso nesse momento não está valendo de nada, porque se não tiver a torcida do lado, o esporte não consegue o acesso. E é nos momentos mais difíceis que a torcida do esporte esteve mais presente, sabe? A gente viu semana passada que o Wagner Love pediu uma trégua, e nesse momento o Ederson Moreira também, talvez, não sei se por medo, talvez de incerteza, como ele falou, que é um momento de incerteza, ele pediu também a régua à torcida do esporte. Pediu ali uma trégua, pediu apoio. E, cara, já adiantando aqui, não tenho dúvidas de que a torcida vai fazer isso. Mesmo que o Ederson não pedisse esse apoio, teriam mais de 20 mil torcedores lá na ilha, sabe? Teria uma galera forte para apoiar o esporte, porque é independente do Ederson. Como ele mesmo falou, ele não nascia o esporte, hoje eu estou esporte e tudo mais, independente disso, Ederson. Independente disso, a torcida estaria com você ao seu lado, sabe? Agora, a grande questão é se esses jogadores, se o Ederson Moreira vai ter uma postura diferente, sabe? É uma carta que eu acho muito improvável lá, quando ele colocou no seu Instagram. Acho muito improvável que o próprio Ederson tenha feito aquilo ali. Acho que foi uma assessoria que fez aquilo, sabe? Que colocou. Mas só do cara aceitar, eu acho que já é alguma coisa, sabe? Só dele aceitar publicamente externar isso, eu acho que já é alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer agora nessa semana, sabe? O time do esporte ainda é o mesmo, não tem repostos. O time do esporte ainda é um time que erra muito, uma defesa que se perdeu totalmente. Inclusive o Ederson já começou a criticar, mesmo que indiretamente, mas já começou a criticar, falando que o esporte é um time que erra muitos gols. E na cabeça dele antes, pelo menos ele externava, não tinha problema nenhum, né? Não tinha normal, estava no G4. E agora, quando existe a possibilidade de sair do G4, que eu acho que isso vai acontecer hoje, porque o Criciúma não vai, eu acho que o Criciúma vai vencer o ABC. Aí é que ele começou a acordar para a vida. Que bom, Ederson, que bom que você acordou. Mas tem alguns pontos que você precisa fazer também, sabe? Tem, ouvir um pouco mais do torcedor, o torcedor entende de futebol, o torcedor sabe do que está falando, sabe? Peitar, caso você fique ano que vem, o esporte consiga o acesso. Peitar um pouco mais a diretoria, né? Para trazer jogadores de qualidade, não paliativos para baixo. Tá? Parar de jogar problemas para a imprensa. A imprensa sempre gostou de você, cara. Várias vezes você deu cortada, deu fora da imprensa. Eu nunca vi ninguém se levantar para discutir com você. Você discutiu com o Boris, cara. O Boris que é uma pessoa maravilhosa, um cara muito amável, sabe? Um cara muito, muito carinhoso. Você discutiu com o torcedor. Você chamou o torcedor para entrar dentro do campo, para discutir com você. E aí depois você vê o torcedor, tipo, não, eu chamei ele para conversar. Então comece a mudar a sua postura, sabe? Comece a entender que você não está num time pequeno, não, cara. Você está num time gigante, sabe? Você está num time que o torcedor entende de futebol. Repito, o torcedor, ele entende de futebol. O cara que acha que o torcedor não entende de futebol, ele está subestimando a inteligência do torcedor. Sabe? Então, eu acho que a trégua está aceita. Eu acho que quando você entrar em campo, os jogadores, o torcedor vai gritar o nome dos jogadores, vai gritar o nome do Wagner Love, vai gritar o seu nome. O torcedor vai apoiar. Agora, a grande questão não é essa. Isso já ia acontecer de qualquer jeito. A grande questão é se você e os seus jogadores vão mudar a postura de vocês. Eu acho que esse é o X da questão. Se isso acontecer, aí você vai ter a torcida do esporte. É a mais fácil do mundo você ter na mão, sabe? Qualquer coisinha que você fizer de positivo, a torcida vai estar te abraçando. Isso aí é uma coisa natural. Mas a grande mudança tem que haver dentro do campo dos seus jogadores. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver se o Anderson vai realmente ter essa mudança. Quero ver a tua opinião sobre essa carta. Deixe aqui nos comentários. E, é claro, qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.